Eu é que sei, 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 eu é que sei. Eu quando bebo muito água e fico com a barriga cheia, eu arroto às vezes. Comemos muita comida. Quando arrotamos temos que fazer o quê? Dizer o quê? Dizer com licença. Perdão. Depois fica o mal da barriga se comer aí muitas chocolate, muitas azeiteuras. Fazer um som com a boca, assim. Nós não podemos deixar que o arroto entre para dentro, senão vamos para o hospital e depois é uma chatice, não é? Vocês arrotam às vezes ou não? Eu arroto muitas vezes e eu fico tonto. As meninas não arrotam, mas os rapazes arrotam. A minha mãe está sempre a arrotar. Que arco vem de onde? Do corpo. Vem do peito. Vem dos pés. Vem das águas. Eu agora arrotei. Eu estou a fazer muitas vezes só porque eu como muito a banho. Mas depois quando chega ao fim do jantar eu sem querer arroto. Pois não digo nada. Nós engolimos o ar e depois arrota. Porquê que tu engolos o ar? Porque tu estás muito tempo com a boca aberta. Nós estamos a falar e depois sem querer... E porquê que nós arrotamos? Porque temos seios. Temos o quê? Temos seios. Ah, estamos seios. Ou temos seios. O que é que tu deceres? Temos seios. Eu é que sei. Eu é que sei. Eu é que sei. Eu é que sei. Eu é que sei.